O apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente na casa dele em Orlando, nos Estados Unidos. Ele está internado em estado grave. O apresentador teria voltado de uma viagem para Singapura e estaria ainda em férias na casa dele na cidade de Orlando, no estado americano da Flórida. Gugu teria caído de uma altura de aproximadamente 4 metros. Ainda não está claro se ele fazia reparos no ar-condicionado da casa ou se arrumava os enfeites de Natal no momento do acidente. O apresentador teria batido a cabeça na quina de um móvel, foi socorrido e encaminhado a este hospital, onde foi internado. A mãe de Gugu, Dona Maria do Céu e outros parentes vieram para os Estados Unidos para acompanhá-lo de perto durante a internação. A assessoria de Gugu informou que ele vai ficar em observação por um período de 48 horas e mais informações serão divulgadas quando um boletim médico for emitido. Gugu começou a carreira como apresentador em 1981 no SBT, onde trabalhou por 28 anos. Atualmente, ele apresenta o reality show Canta Comigo na Record TV.